Quem é Rosa Maria Jaques? É uma paranormal? Uma vidente? Ou uma charlatã? Rosa Maria Jaques está presa temporariamente porque está sendo acusada de atrapalhar investigação policial. A história é a seguinte, ela tem um certificado de instrutora de curso de paranormalidade do Núcleo de Estudos e Fenômenos Paranormais da Universidade de Brasília, que eu já critiquei no vídeo anterior. Uma aberração que não deveria existir. Acontece que o ex-ministro do Tribunal Superior Eleitoral, José Guilherme Villela, foi assassinado junto com a sua mulher empregada, com 73 facadas, em casa em 2009. Essa Rosa Maria Jaques se apresentou à polícia dizendo ter informações sabe de onde, do além. E ela ajudaria a polícia a esclarecer o crime. O que ela passou para a polícia levou à prisão de três suspeitos. E na casa deles foi achada uma chave da residência do casal, que foi assassinado. Depois a polícia descobriu que essa chave foi colocada lá de propósito para incriminar essas pessoas. Esses suspeitos que foram soltos por falta de provas. O mais impressionante é que essa Rosa Maria Jaques tem perfil no YouTube. Rosa Maria Jaques deu entrevista em tudo quanto é lugar, Jô Soares, Marília Gabriela, Ana Maria Braga, não sei mais onde. E eu fico revoltado que a mídia dê tanta atenção para pessoas desse tipo, que se consideram paranormais. Na entrevista do Jô Soares, que é de dois anos atrás, 2008, o próprio Jô pergunta. Ah, então você é capaz de mover objetos? Ela, sim. Você pode mover quando você quiser? Não. É claro, né? Claro que não, né? Imagina se mandam ela mover um objeto ali, uma caneca do Jô, ela não consegue. E de novo, como eu falei no outro vídeo, James Rand já tem um desafio para dar um milhão de dólares para quem apresentar um fenômeno paranormal. Por que essa Rosa Maria Jaques não se inscreve nesse desafio e mostra lá a sua paranormalidade? Se ela não se inscreve é porque não passa de uma charlatã, uma mentirosa. E imagina quantas pessoas já devem ter enganado alegando essa tal paranormalidade. Imagina quanto ela cobra para prestar um serviço ou esclarecimento ou o que for. Aí eu me pergunto, por que a mídia fica dando atenção a esse tipo de pessoa? Eu ousaria até dizer que é um estelionatário. Definição de estelionato. Obter para si ou para o trem vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio, fraudulento. É claro, algum jurista vai dizer que não, que não é esse o caso. Mas estamos falando de uma fraude. Rosa Maria Jaques é uma fraude. Assim como qualquer outro vidente que diga ter poderes paranormais. Tudo uma fraude. Enquanto tiver otário no mundo vai ter gente esperta querendo ganhar em cima. E com o apoio da mídia, pior ainda. Eles ganham fama, atraem atenção, os otários solicitam seus serviços, pagam para nada. Talvez seja o melhor jeito de ganhar dinheiro. Você apenas usa a sua imaginação e as pessoas te pagam por isso. Basta criar um mistério, falar que se comunica com o além, falar que qualquer outra abobrinha e, por incrível que pareça, alguém vai pagar por isso. Seria muito mais honesto a pessoa falar, olha, eu uso a minha imaginação e eu vou dar a minha interpretação pessoal do que eu acho que seja o seu problema. Seria uma conselheira aleatória. Isso seria muito mais honesto. Agora, falar que é paranormal, que vai se comunicar com a lei, que isso, que aquilo, não passa de charlatanismo. Eu até queria sugerir para esses tais paranormais, para procurarem um psiquiatra. Vamos ver se vocês não têm esquizofrenia, problema psiquiátrico, psicológico, se vocês realmente acreditam nisso. Ou é isso, ou usam drogas alucinógenas e caem nessa. Ou é, não passa de charlatão. Simples assim. Tem gente que engana, engana descaradamente. Mente e mente descaradamente. Então, está na hora da mídia perceber que ela presta um desserviço para o Brasil inteiro, dando audiência para esse tipo de salafrário. Em vez de chamar um cientista, alguém sério, alguém que realmente usa a razão, a ciência, e fala a verdade, e produz coisas úteis para a sociedade, como, por exemplo, esse computador que você está usando agora para ver esse vídeo, não foi produzido por paranormal, foi produzido pelo conhecimento científico. É isso que tem que ser exaltado. O que é real, o que está provado pela ciência. E não um bando de picaretas que alegam falar com o além, ou com isso, ou aquilo. As pessoas estão anestesiadas. Elas querem acreditar em coisas ilusórias. Elas não suportam a realidade do jeito que ela é, infelizmente. E aí, cai na mão desses picaretas. Gente muito esperta, que sabe arrancar o seu dinheiro sem fazer esforço, sem violência nenhuma, apenas falando asneira.